Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mago. Capítulo 5.1 é aventura grande pra caramba. Tô aqui com meu amigo Thiago Lima. Manda um aloe, Thiago. Você está certo. Você está certo. Se você for inscrito no canal, tá bonito, já larga o like, já comenta. Se não gostou, larga o like. E se não é inscrito, se inscreve pra não perder, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos que vamos. Vou vasculhar essa parte. Opa, investigar as plantas. Tô sentindo que essa... Aqui é a entrada de um... Um negócio aqui, Thiago. Vai na frente, Thiago. A gente vê o seu gingado. Isso. Isso aí, ó. Ele sai passando e não vê as coisas, ó. O que é isso aqui? Deixaram um nevrinho pra trás. Bora. Aí, sai. Uma porta aqui. Invadi logo. Bonito. Invadi bonito. O que é isso aqui? Eles são para... Machinga. Não sei o que é. Hum, olha. Olha aqui. Computador. Será que tem internet? Mexer no Face. Hum, granada. Então tá sem internet. Vê se tá com internet o teu. Tá não, né? O teu tá com internet. Boa noite. Boa noite. Boa, deixa eu mexer no meu Facebook aí rapidinho. Mas deixa eu olhar o meu e-mail aqui. Ai, pode mexer. Caraca. Dez solicitações de amizade. Aqui, munição aqui, Thiago. Munição, ó. Pega aí, pega aí. E é Magno. Vou jogar alguma coisa boa. Magno, eu não quero Magno, não. Eu quero. Palhaço. Vem lá. Boa, tu tá sem espaço aí, mano. Vamos ver se eu vir aqui gostosinho. Nossa. Esse barulho foi do ovo, pessoal. Bora. Vem lá. Aqui, 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 aqui. O que, o que, o que, o que. Passou um bagulho voado pra lá, tu viu? Opa. Olha o código, ó. O código, ó. Olha esse código aí. Projetor. Ó. Lembra, é 15, 1977. Tenta decorar esse número aí. Tentar decorar. Tentar decorar esse número. Tirar uma foto. Aqui, mano. Aí, a planta é a que eu plantei, velho. Bora. Tu notou uma coisa aqui, que eu notei? Eu não sei como, mas eles poderiam usar elas para produzir armas biológicas. Estar com o seu lugar. Essa é a facility para o pincel. Não há dúvida sobre isso. Opa, não estou conseguindo. Opa, não estou conseguindo. Aqui, aqui, aqui. Caraca, eu tomei dessa torre, mano. Esse aqui é gamer mesmo, hein. Esse aqui é computador montado, mano. Deixa eu mexer aqui. Pô, você é um trujão. Entrou na minha frente. O que você tá vendo aí? Mexeu no YouTube? a imunição aqui ó chato que eu faço nossa não deu tempo de chegar no banheiro vem cá ver não deu tempo de chegar no banheiro o cara se cagou tudo olha aí você foi a sair vencido mano aí tô vendo que ele vem se cagando aqui tá tentando ser arragou tudo aqui no chão mano aí foi de novo dor de barriga braba aqui ó tá funcionando esse troço nossa era mais fácil um trinco né maluco que que esse cara comeu mano nossa que nojo ok o ponto pra quem o cagão passou no palá pra cá pra cá tem uma parede parede de vidro aqui passou pra lá vamos opa sinológico hã? olha caraca cara Thiago, teu microfone tá chiando muito deixa abaixo do queixo ok olha aí coitado bicho toma o bicho tá sofrendo o bicho tá magro cheio de fome tu tem ração pra dar pra eles aí ué tu botou um colete? hum ficou maneiro esse coletinho pô os bichos estão com fome ô trouxe ração no bolso aí pra todo mundo olha lá o bichinho magrinho toma bichinho que merda que merda mané morre nossa nossa seu filha me ajuda Shiva pô caraca e e e e e e e e e que é isso mesmo que eu tô vendo por que tem uns monstros Ah, vou matar, velho. Que mal, né? Exterminador do futuro! Olha esses daqui, ó. Esse daqui, ó. Ai! Nossa! Me ajuda, Thiago! Você fez besteira, mano. Ponto, liberou mais, mané. O quê? Na porra? Eeeewow Tchau, tchau, tchau Seiva, tchau Vá! 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 Chava! Vá! 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 Sai! 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 Sai, Thiago! Tá vindo alguma coisa aí, mano! Que merda! Que merda! Que merda, mano! Corre pro levador! Que droga! Pensei que tava vindo alguma coisa no levador, foi o contrário! Vá! 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 Me larga, sua bicha! Foda-me! Fecha o levador, Thiago! Fecha o gol! Fecha o gol! Fecha o gol! O que você não fechou o levador logo? Tudo tem que apertar! Foda-me! Foda-me! Vai ficar sem Rocket Launch! Tô levando! Tem uma bala! Que merda é essa! Tô levando Cosmo! Tô levando e as imagensas! Tô levando e o pôr! Tô levando e o que… O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Vou instalar o Windows agora Caraca, a internet é super rápida, dá pra baixar o jogo muito rápido Ué Se liga agora, velho O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Por que é que eles fizeram? Ah 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 Própter Loro Ai Toma seu lixo Tu roubou minha ideia mano, eu sabia que o robô ceis era só um tiro mano Chefe é chefe né pai O que você mexeu, Thiago? A história é botar o mundo naquele quarto. Você? Eu não. Não. Tô gostando desse negócio não. Mais um. Caraca. Eu acho que eu sei quem é ela. É a gente. O que é que ela está? O que é que ela está? Sr. Edfield. Que legal de finalmente fazer sua acquaintance. O que é que você está? É minha ex, Thiago. Como é que ela mexeu aqui, cara? Tá me rastrando pelo Google? Será? É. É isso aí. Não. Terminou. Não quero mais nada contigo. É. É. Não se mete mais. Eu vou trocar a senha do Facebook. Tu vai ver só. Assim que vocês dois estão terminando com sua pequena vigilante emissão. Você deve ir embora. Não há nada aqui que vai levar sua vida para ela. Não. Não. Ela está mentindo. Ela sabe o que é isso. É. Agora eu sou obrigado a escutar pelo Youtube. É isso aí pessoal. Fim do capítulo 5.1. Escreve no canal aí bonitinho. Larga aquele like. Monstro. Se gostou. Like. Se não gostou. Deslike. Mas. Comenta porque né velho. E. Finalmente é isso. Valeu galera. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.